É, na moral, dá um apoio nessa caceta, hein, mano. Meu link na descrição vai estar o Apoia-se do Flow Podcast. Vocês podem dar uma conferida lá que vai ajudar e muito. E me ajuda também, deixa o gostei aí no vídeo. Se inscreva no canal do Ultra Flow Cortes, porque, mano, só vai ter corte pica pra vocês, mano. Fique com esse daí e tamo junto. Tem que se valorizar, é isso aí. Moleque é monstro. Eu sei que eu poderia fumar muito, mas... Eu acho que teve um Natal que eu ganhei um livro, Relíquias da Morte. Eu acho que o meu livro, Relíquias da Morte, de alguma forma eu perdi ele. Então, não sei o que rolou, sei lá, amassou e tal. Eu tava mó triste. E aí eu ganhei, eu comprei um de Natal e tal. Uma versão mó bonita de Relíquias da Morte, do livro. E aí eu trabalhava no telemarketing, foi meu primeiro emprego e tal. E eu levava, era na Lapa, pelo menos o caminho até chegar na empresa era meio perigoso, tá ligado? E aí, eu tava com o meu livro na mochila, porque eu lia lá nos intervalos do telemarketing. E aí veio um, fui assaltado. Aí, cara, pra você ter uma ideia... Por isso que eu falo, eu falo, eu quase morri por causa de Harry Potter. Porque o ladrão pediu tudo ali, pediu minha mochila, falou disfarça, não se mexe, dá sua mochila, finge que é meu amigo e pronto, acabou. Aí a primeira coisa que eu falei pro ladrão foi, pô, só deixa eu pegar meu livro. Você tem uma ideia, cara? Leva tudo, irmão, mas deixa meu livro. E ainda o cara falou pra mim, eu vou deixar nos achados e perdidos lá, tá ligado? E eu ainda fui iludidão, depois, no final do dia, nos achados e perdidos, falando, deixaram um livro aqui. Caramba, é todo mundo. Você acha que o cara ia deixar o meu livro nos achados e perdidos? Você tá roubando, cara, velho. Vai se fuder, velho. Fugueira com teu livro, mano. Não, você tem uma ideia, mano. Minha reação a ser assaltado foi, tipo, cara, leva a minha mochila, mas não leva o meu livro de Harry Potter, tá ligado? Caramba. Bizarro, mano. Mas eu acho que essa história, porque os caras, eu falei, o cara falou, eu vou deixar lá nos achados e perdidos. E o cara ainda falou, eu cheguei nos achados e perdidos, galera. Deixaram um livro aqui, cara? Não, é que me roubaram, o ladrão falou que ia deixar o livro aqui nos achados e perdidos de maluco. Então, é o cara, você tá tirando, né, mano? Tu vai tomando cu, né? É pegadinha, cadê a câmera? Realmente, isso daí foi foda, hein? Mas você é muito... Pra tu cair nessa, aí tu é realmente muito apaixonado. Cara, nossa, aí eu falo, mano, minha... É o que eu decidi da minha vida, tá ligado? Hoje eu não me vejo fazendo mais nada. Assim, é perigoso? É perigoso, porque, tipo, caralho, você depende de notícia. Hoje é um dia muito feliz pro meu canal, porque sai uma notícia dessa do RPG em mundo aberto. Aí tu vai pegar aquele trailer ali e vai... Pô, eu vou descercar ele máximo. Aí, sei lá, hoje eu já lancei... Ó, galera, confira o trailer lá no meu canal, sai o trailer. Fiz um vídeo antes de vir pra cá. Aí amanhã eu já vou fazer um vídeo, tipo, falando sobre... É, cada parte do trailer, assim, fazendo uma análise e tudo. E aí... É, cada parte do trailer lá no meu canal, sai o trailer?